Música Muito boa tarde, finalmente estamos juntos novamente. Uma semana se passou, semana passada não estava aqui ao vivo, tive um compromisso, mas graças a Deus estamos aqui novamente para mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Fonseca, sou especialista em inteligência emocional e fundador com muito orgulho da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que tem o propósito principal de divulgar, promover discussões, promover questionamentos em todas as áreas humanas que estão envolvidas as emoções, que pouco fizemos desde os primórdios da humanidade, pouco nós fizemos sobre isso em relação a isso, pouco falamos sobre isso, e o meu trabalho, o trabalho da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional é explorar este campo, é trazer, abrir na mesa, abrir na TV, abrir na internet, que estamos ao vivo aí, não é para o Brasil, mas sim para o mundo, que a internet ganha este poder, colocar em discussão onde estão envolvidas as emoções humanas, ou melhor, onde não estão envolvidas, e como eu posso usar cada uma dessas emoções que variam do medo à raiva, da tristeza à alegria, do ódio ao amor, emoções que tomam conta do ser humano, que ele não percebe, que ele não tem controle e que nunca ensinaram para ele, ou nunca teve nenhum trabalho formatado como metodologia para que ele aprenda, para que ele descubra canalizar as suas emoções de uma forma positiva. Não só a alegria, não só o amor, mas também o medo, a tristeza, a raiva, são emoções fundamentais e que nem pai, nem mãe, nem faculdade, nem escola, nem rodas de amigos, nem mesas de jantares não são discutidas sobre isso. Então o meu propósito aqui é trazer aí para a sua casa, trazer aí para o seu laptop, trazer aí para o seu tablet, aonde quer que você esteja acessando ao TV, você começar a questionar sobre o seu mundo emocional, até onde ele vai, até onde ele interfere a sua vida, ou até onde ele está controlando sem que você perceba, sem que você trabalhe em cima dele, e aí você torna-se vítima dessas emoções. Então o programa Faça Acontecer é este objetivo, trazer aqui todas as quartas-feiras, das 16 às 17 horas, um convidado que juntos nós discutimos algum tema, onde nós olhamos para aquele tema com foco, emoções humanas. Aonde estão as emoções humanas envolvidas aí e como nós podemos entremear este aspecto humano, esta arte humana, através das emoções, que é o meu trabalho, que é o que eu faço há 17 anos, em treinamentos, onde eu posso de fato trabalhar o aspecto emocional das pessoas, mas aqui, onde eu posso levar um conteúdo, um conhecimento, um despertar de que esse emocional é fundamental, desde a sua relação com o seu pai e com a sua mãe, passando pelos seus relacionamentos, até o profissional, até dinheiro, ou seja, qualquer área onde existe humano, existe emoção. E hoje nós abordaremos um tema maravilhoso que eu particularmente adoro, amo, sempre que posso, sempre que estou em São Paulo, sempre que estou, não são muitos na semana, mas sempre que estou livre, adoro acompanhar o trabalho de profissionais do teatro, que é uma arte belíssima, uma arte onde seres humanos expressam as suas emoções, que teatro basicamente é transmitir emoção, captar a emoção que o público quer, e você conseguir transmitir essa emoção, fazer o público entrar naquela emoção, sentir. Então, eu trouxe um grande amigo que viveu esse treinamento comigo e nos tornamos amigos, e hoje ele está aqui para compartilhar um pouco da sua experiência, pouquíssima experiência, desde os seis anos ele está no meio do teatro, participou de várias peças musicais, ele é ator e músico também, e hoje nós falaremos um pouco, nós compartilharemos as nossas experiências, a minha dentro da inteligência emocional, a dele no mundo musical, no mundo teatral, que é totalmente emocional. Estou falando de André Lodi, que é o convidado dessa tarde de hoje, que estaremos juntos aqui. Seja muito bem-vindo, André. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Com o maior prazer, cara. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, saiu do palco para estar aqui em frente às TVs, à internet. E fala um pouco para mim, André, você já está desde os seis anos envolvido com teatro. Primeiro, o que te fez te encantar tão cedo pelo teatro? Na verdade, eu comecei a fazer música e teatro porque eu era um ator, eu era um aluno muito hiperativo. Aí as professoras falavam, esse cara precisa fazer alguma coisa. É, daí chamaram minha mãe na diretoria e falaram, cara, coloca aí para fazer música, toca bateria, vai para o teatro, vai... Gastar energia, você vai avazar. E comecei com seis anos fazendo música. Aprendi musicalização, piano, flauta, canto, desde criancinha. Piano, flauta e canto? É, musicalização infantil, a base. A base. E com 12 anos eu comecei no teatro junto com a música. Então você já entrou no teatro na vertente musical. A música me levou para o teatro. Meu trabalho sempre foi teatro na música. Não foi o teatro... Não foi nem o teatro, nem a música. Os dois. Que bacana. E aonde você percebeu como um suposto hiperativo, eu particularmente, emocionalmente falando, eu não acredito em crianças hiperativas. Eu acredito sim em crianças que têm um dono de aprendizado muito maior do que os outros. Portanto, aquilo que o professor está falando não tem o mínimo valor e ele vai fazer outra coisa. Eu vou brincar, eu vou atrapalhar a aula dos outros e aí vai. Mas aonde você percebeu que o teatro e a música também te permitiu extravasar, dar vazão às suas emoções? Eu acho que foi um processo natural, porque na própria escola eu já não queria mais estudar depois que comecei a fazer teatro. Ah, você não queria mais escola padrão? Não, porque era isso que eu ia fazer da minha vida, eu já sabia... Com seis anos. Não, com seis anos. Com doze, vai. Com doze, é. Eu já estava muito decidido, os meus pais sempre me apoiaram, sempre me deram apoio, falaram, não, vamos lá, é isso que ele faz. Infelizmente, o nosso sistema de estudo não reconhece isso, né? Ele está focado em enfiar aquela matéria na cabeça do aluno para ele prestar o vestibular e fazer a matéria. É a matéria, acabou. E formar um profissionalzinho lá, básico, e acabou, segue a vida dele. Mas eu acho que a primeira vez que eu entrei no palco eu já senti aquela energia do público e decidi... Você falou, é aqui o meu lugar, eu vou desenvolver aqui. Hoje você está com... 22. Então, estamos falando aí de dois, dez anos. Dez anos atrás, é. Dez anos atrás, ou seja, dez anos onde você começou a tocar este mundo emocional. E de que maneira você percebe que o teatro toca as emoções das pessoas? E o teatro musical mais ainda? Porque eu mesmo já não participei, eu vi muitos teatros musicais. O teatro musical, ele tem o poder de, de repente, quando você percebe que você está chorando. Sim. É porque a música envolve muito mais do que qualquer coisa, eu acho, né? A música dá uma cor para a gente. Sim. Ela dá o clima da... Ela dá o clima da plateia. O teatro sem música é mais difícil, porque é o ator nu. O ator sem artifício nenhum ali, que vai ter que passar aquela emoção. Já no musical tem a música que dá já a tonalidade. A tonalidade, né? É. Já dá a moldura da cena. Sim. Mas emocionalmente, eu acho que... Meu primeiro contato com teatro sério foi com 16 anos no grupo do Antunes Filho, do CPT. E... E é um autoconhecimento que a gente trabalha. A gente tem que se autoconhecer como ator para falar dos nossos sentimentos. Como ator, não como ser humano. Como ser humano, ator ser humano, porque a gente é o nosso produto. Sim. Então, o Antunes sempre falava que, cara, vai ser quase impossível para você fazer um personagem que tenha 60 anos, por mais que você tenha uma caracterização, porque você ainda não viveu isso. É. Você, em cena, é você. Beleza, você vai fazer outro ser humano, mas é você. É você. Você usando as suas essências... A sua experiência. A sua experiência de vida. Sim. E daí que tem o trabalho paralelo de vida e palco, né? Que a gente tem que ter o tempo todo se... Até o Lótus é muito importante nesse aspecto. De separar. É, de você experimentar as suas emoções na vida, né? Porque muitas vezes na vida a gente se cala as nossas emoções, a gente não chora, a gente não ri, a gente não faz nada. Você faz só no palco. É, você acaba fazendo isso só no palco. Mas para fazer no palco você tem que fazer na vida real. Você tem que fazer na vida, você tem que acessar... Lógico, você não vai ser um maluco, uma pessoa maluca, mas você tem que... Que ter tido a experiência com uma pessoa. Tem que ter essa sensibilidade de ser uma pessoa sensível aos seus sentimentos para poder acessá-los em cena. Sim. E quando você está em cena, de que maneira você acessa? Porque quando vai... Tudo bem, quando não é o musical, que a música, como você falou, ela te conduz, ela é a moldura. Mas quando não está e você, por exemplo, você fazer uma cena de acessar uma emoção, seja o choro, a tristeza, a alegria. Como você conduz isso para dentro de você primeiro para trazer isso para fora? Respiração. 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 Com a respiração você pode dar uma gargalhada, você pode chorar, você pode fazer qualquer coisa. É só o teu controle. Respiração. Respira. 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 E a respiração, você diz, por exemplo, quando você vai para a tristeza, você diminui a frequência da respiração? É. Ou você dilata. Você dilata. E vai para a tristeza. É, e já... Já cai para a tristeza. É, respiração é tudo na vida, né? É tudo, cara. É vida. A respiração é vida. Quem não respira, não vive. Não vive. E aí é a mesma coisa para a alegria. Quando você respira, hein? Mas você, conscientemente, você... É importante, eu estou te perguntando isso para ajudar as pessoas a acessarem, as pessoas que têm dificuldade em acessar as suas emoções. Porque é uma técnica, mas que pode ser usada na vida pessoal. Certeza. Certeza. Porque quando as pessoas estão nos acompanhando, tem dificuldade de chorar. Não chora. Não chora. De jeito nenhum. Pode... A mãe morre, o pai morre e a pessoa não cai uma gota de lágrima. E aquele choro oprimido cria problemas, após problemas, doenças. Fica aqui dentro. Fica reprimido, não coloca para fora. Então, eu estou te perguntando porque é importante. Porque são coisas que só quem está no teatro vive. Eu, por exemplo, no treinamento, tenho muitos momentos de emoção. Mas eu não tenho técnica nenhuma. Eu vivo. Você vive? Literalmente, eu vivo. A respiração está associada também com o esvaziamento da mente, que é a meditação. Quando você medita, você esvazia, você não pensa em nada. Esse é um estado que você tem que se colocar em cena. Você tem que estar vazio, porque você já vai ter ensaiado, você já vai ter feito, vai estar no seu corpo orgânico. Mas na hora da cena, para você ser o mais natural e o mais espontâneo possível, você tem que estar com a sua mente vazia. Para receber e dar. Para ter essa troca. Você tem que estar disponível. Porque senão você vai querer dar o que os outros não querem receber. Senão o seu pensamento bloqueia o processo natural das coisas, entendeu? Sim, sim. Você não consegue sentir o outro para ir dar. Você não tem espaço para sentir o outro. Você não consegue prestar atenção no outro, porque você está tão conturbado com os seus pensamentos. Ai, meu Deus, o público está me olhando, não sei o que, não sei o que. Que você não consegue parar e ouvir. Sentir. E sentir, olhar para a pessoa. O que esse cara quer? O que essa pessoa quer de mim? Isso é muito vida. Isso na vida é assim, cara. As pessoas, às vezes, não se olham, não se prestam atenção umas nas outras, porque elas são tão preocupadas... Com o próprio pensamento. Com o próprio pensamento, o que vai fazer, que não conseguem viver o presente. Sim. E aí, por exemplo, especialmente o chorar, que eu vejo nos treinamentos, hoje em dia, um grande problema da humanidade é chorar. As pessoas, por quê? Você não pode chorar em lugar nenhum. Mas o homem, o homem não chora. O homem ainda, acabar de prejudicar tudo, é o homem que não é permitido chorar. Nem hoje em dia a mulher também. A mulher, ela está tendo um papel na sociedade, meio que quase masculinizado. Então, ela não pode chorar também, não pode chorar em casa. Porque lá o meu marido vai ver, minha mulher vai ver, meus filhos vão ver, minha mãe, meu pai. Ou no trabalho, muito menos. Na rua, muito menos. Ou seja, é porque a gente mostra muita fragilidade, né, quando a gente chora. É. É o momento que a gente está frágil. Frágil, a nua, a gente está se desmascarado. A gente está sendo a gente mesmo. A gente mesmo. E é muito difícil ser a gente mesmo, hoje em dia. E aí, assim, não sei se você pode compartilhar isso, mas como que pode ser uma coisa que, através da técnica, do teatro, por exemplo, do choro, ela vai começar na técnica? Mas depois, né, depois que abriu, aí vai, aí descabela, chora. Então, qual, se você pudesse compartilhar com o público aí, qual a técnica para facilitar a expressão da tristeza, do choro, da... A técnica? Dessa da inspiração, de dar espaço, de... Eu acho que está dentro do quadro da inteligência emocional, de você entender os seus sentimentos e não bloqueá-los. Você entender a inveja, entender a saudade, entender as coisas... Entender. Entender e colocar para fora. Coloca para fora. Mas é difícil. Eu falo, mas eu não aplico isso também, assim, muitas vezes. Eu choro, devido chorar na frente, de falar com os meus pais, entendeu? Pô, você não pode ficar perguntando o que foi, filho, o que aconteceu, bababai. Você não quer falar, às vezes. É mais fácil chorar em cena do que na vida. Sim. Porque em cena, ninguém vai pedir explicação. É. Faz parte da cena. E na cena, eu sou outra coisa. É. Não sou eu. Não sou eu. É. É só um ator. Eu estou representando outra pessoa. Outra pessoa. Mas... Mas mesmo em cena, mesmo representando, né? Isso pode ajudar a respirar fundo, abrir espaço na mente e soltar devagar a respiração. Isso pode ajudar ele a entrar em contato com a tristeza. Sim. Uma respiração contínua. E a Lógica Zé pode botar uma música triste, então? Melhor ainda que a música te... Às vezes eu estou na fossa, estou triste. E eu, cara, eu assisto um filme dramático só para eu colocar para fora. Para chorar. Para chorar. Então, não, eu vou assistir esse filme, eu vou me emocionar. É. E para falar, não, não, não. Estou chorando por causa do filme. É. Não é a minha tristeza, é o filme. É. Você vê... E é uma dificuldade mesmo, cara. Eu percebo, não só a social brasileira, mas uma... Eu viajo aí o mundo, é uma dificuldade mundial, humana. Não é mundial, é humana. E olha que o brasileiro ainda é mais... É mais emotivo. É mais emotivo, né? E, pô, se nós estamos num país mais quente, numa cultura mais quente, mais emotiva, e já temos toda essa dificuldade... Imagina... Imagina um russo, um japonês, um quase inconcebível. E as emoções, elas estão atreladas o tempo inteiro. Eu li até uma matéria, semana passada, retrasada, dizendo que o teatro, ele foi... Ele nasceu, na Grécia, se não me engano, né? Como um objetivo de ajudar as pessoas a expressarem as emoções. Que é o lugar onde as pessoas podiam expressar. Tanto os atores, como o público. Que eles iam lá, choravam, não sei o quê, bababá, bababá. É um lugar seguro para expressar as emoções. É isso mesmo? Sim, e além disso, aprofundar a vida, aprofundar as pessoas, as relações humanas, né? Porque a gente cai muito no estereótipo sempre da sociedade, né? Ah, o viado, não sei o que você pode falar, mas o, sabe, o bandido, o traficante. Se eu tiver que fazer um traficante amanhã, eu vou ter que entender... O mundo do traficante. O humano, o traficante humano que levou ele a ser um traficante. Então, o teatro dá a possibilidade da gente aprofundar. Sair do estereótipo. Sair do estereótipo que a sociedade impõe. Visível. É. E ir para o profundo. E ir para o profundo. O que esse cara viveu, essa mulher viveu, para chegar a ser um bandido, um drogado, um qualquer coisa do tipo. E o teatro, a peça, ele leva também, ele consegue levar o público a essa profundidade? Porque aí é o ator que tem que ir nessa profundidade para expressar. Aí o ator aqui, a peça, consegue levar o público para essa profundidade também? Depende do ator e da peça. Depende do quanto disponível o espectador está, entendeu? Para aceitar aquilo. Sim. E relacionado a esse meio artístico, ele é muito emocional, né, cara? Muito. É muito complicado. Muito, 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 muito. Como que essas dificuldades do meio artístico, para lidar com essas emoções normalmente distorcidas, poluídas, que existem no meio artístico? Muito complicado, porque o ator é seu produto. Eu sou meu produto, a minha voz, o meu rosto, o meu corpo. É isso que eu vou vender. É isso que eu vou vender. E se você não é aprovado, é um cutucão na ferida, mexe muito com o nosso ego. Sim. Mexe muito com a nossa autoestima. É muito difícil. E ao mesmo tempo que a gente tem que varrer o eu para se permitir, para estar para o outro, ao mesmo tempo a gente tem que ter uma confiança. Então é um meio termo. E quanto mais você varre o eu, mais ele ganha força. É. Mais. Por isso que tem essa briga de ego. Com certeza. É uma briga de ego absurda dentro do meio artístico. E às vezes você vê o ator que mais se acha o cara, é o mais inseguro às vezes. É o menos preparado. É o menos preparado. Normalmente é. Normalmente é. Ele cria uma casca, uma superfície para mostrar, para mascarar. Mascarar, é. Literalmente. Até porque o teatro antes era teatro de máscara. Máscarada, é. Máscarada. Ou seja, a pessoa não mostrava nem o rosto dela. E mesmo hoje o teatro, se você parar para ver, a TV eu não sei, mas o teatro eu sei, ele é muito maquiado. Muito maquiado. Cara, é maquiagem para tudo quanto é lado. Então ainda continua meio que a máscara. Só que... Com certeza. Uma máscara fixa. É. É mais fácil fazer com a máscara, realmente. Não é? Eu vi de uma peça agora que durante o processo de ensaio, eu não achava personagem, não achava personagem, não achava personagem. Dentro de você. A gente ensaia numa sala fria ali, com uma luz. Fria? É, ali, assim, não tem nada. Mas, bicho, quando você entra, não sobe no palco, você coloca... A máscara. É como você entrar na energia. É espiritual. É meio espiritual, é isso que eu ia falar. É. Você entra na energia daquele ser ali, vai... É. Vai, e flui. Aí flui. Daí flui. E aí, qual a dificuldade de vocês, atores? Porque vocês têm que acessar a emoção no treino, no ensaio, né? E só que nunca é a mesma coisa do que na peça. E aí, como que vocês fazem isso para ter a segurança de, cara, é só tempo, né? Na peça vai sair. É, na verdade, você tem que ser muito técnico. Tem que ter muito estudo técnico para poder navegar no subconsciente. Para você estar bem, você tem que relaxar na técnica, entendeu? Então, por isso, tem que estudar muito. Vocês estudam o quê, os autores? No caso de musical, a gente tem que estudar teatro, canto e dança. É trabalho de atleta. Você tem que estar... Porque você tem que dar uma pirueta, dar um angudo e chorar. As três coisas do mesmo tempo. Então, você tem que estar muito bem... Preparado. Preparado. É o teatro mais difícil, né, cara? É o musical. É o musical mais complexo. É o mais complexo. É o mais completo. É o mais... Te envolve em várias capacidades. E no Brasil tem poucos teatros, poucos profissionais, atores, capacitados. É. Essa técnica de musical foi desenvolvida pelos americanos, né? Eles fazem isso há 100 anos. A Broadway é uma grande indústria. 100 anos já a Broadway, cara. A Broadway tem por aí, cara. E o Brasil faz isso há 10 anos. 10 anos, né? 10 anos só. Começou com... O primeiro musical que a Si Brasil trouxe foi o Les Miserables, se não me engano. Les Miserables, sim. Em 2001 ou 2001, sei lá. E ao longo desses anos vem crescendo, né? O mercado e tem mais gente se preparando. O Reino é Fera, o Rei Leão, né? O Rei Leão é musical também. O Rei Leão está em cartaz agora. Está em cartaz agora. Mas está voltando, né? O Rei Leão não é uma volta, um retorno? Já teve? Eu acho que está em cartaz há um bom tempo, na verdade. Que é a montagem de lá. E com os últimos 10 anos, o Brasil teve um grande crescimento, assim, no meio artístico. No musical. É. E isso emprega muita gente, é muito bom. Mas acabou também migrando poucas pessoas, né? Do teatro comum para o teatro musical. Porque você tem que ter habilidade a voz, pô. É, o pessoal do teatro comum critica muito o teatro musical, na verdade. Em que sentido? Porque o teatro musical não é a arte do ator. É a arte também do ator, mas é a arte de uma grande produção, de uma grande orquestra. É entertainment, entendeu? E o teatrão, o teatrão, né? Que eles dizem. Que é aquela coisa estática, sem música, sem dança. E não necessariamente precisa entreter. Pode fazer você pensar, pode... Não necessariamente... Entendi. Entendeu? Quando as pessoas vão assistir musical, eles pagam caro para assistir. Então, eles têm que se entreter, têm que entender a peça. Eles chamam de McDonald's. McDonald's? É, que é uma superprodução que vem de fora e é montada. Os atores, então, padrão? É. Os padrões, eles chamam lá os McDonald's? É, isso tem mudado, na verdade. É o preconceito bobo da classe. É verdade. Mas, por exemplo, o ator, você como ator de musical, você vai para o teatro comum? Sim. Na verdade, a minha primeira peça sem música foi agora que eu fiz, que foi um texto de um amigo meu. Chamava o Sábio, a Hermitã e a Estrela. Sábio, a Hermitã e a Estrela. Você era o...? Eu era o Sábio. O Sábio. Que não era Sábio. Que não era Sábio. Era só o nome. E foi muito interessante, porque foi um trabalho de um amigo meu que escreveu e como a gente teve um processo de ator. Porque quando você faz um musical, você ensaia dois meses. Você tem que estar pronto. O diretor não vai. O cara. Você tem que estar pronto, cara. O pai não vai permitir uma vacilada. É porque não tem tempo. Vacilada. Não tem tempo para ter uma direção de ator. O diretor tem que pensar em muita coisa. É uma grande produção. E nessa peça já foi mais interessante, porque o cara me lapidou como ator. Ele fez um trabalho mais sensível, aquele de experimento, de olho no olho. Foi uma peça mais profunda para você. Mas eu não ganhei dinheiro para fazer, mas eu ganhei. Foi uma escola. Foi uma escola muito importante. Foi aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. A gente apresentou numa sala, nem era um teatro. Ah, foi numa sala. Foi numa sala super intimista, sabe? Público do lado. Que legal. Foi muito legal. Você bem que existia teatro desse tipo. E que recursos que você usa hoje, André? Hoje, desde o começo, mas acho que muito mais hoje, que você está mais experiente, para deixar o André de lado, o André Lodi de lado, para entrar em cada personagem, que vai desde um sábio até um vagabundo, sei lá. Personagem. Personagens. Cara, Rodrigo, eu acho que o André sempre está lá. Sempre está lá no fundo. Sempre está lá. É sempre a partir da gente, porque é a gente que está ali. Você fica como se fosse meio que de espectador de você mesmo? Sim. Percebendo você em cena. Sim. E usando, pegando recursos seus. É, você tem que ter um olho de fora. Meio dissociado, né? É. Para entender o que está acontecendo ali. Você não pode baixar o santo e ir, porque você tem um monte de coisa para pensar. Às vezes, baixa. É engraçado que muitos atores que eu converso, eles falam essa expressão. Eles falam, meu, você baixa um santo e vamos. Na verdade, o que acontece, eu estudei muito sobre isso, com uma mulher que era argentina, sobre a questão da psique coletiva e o quanto a gente tem acesso ao inconsciente do outro. E esse outro pode ser tanto o nosso pai e a nossa mãe, pode ser o Steve Jobs, pode ser qualquer um. Então, o que o ator faz, sem perceber o tempo inteiro, é conectar ao inconsciente daquele personagem. Ao inconsciente que existe aquele personagem na egrégora, no inconsciente coletivo. Existe. Com certeza. Qualquer personagem que existe aí no teatro, sei lá, desde um saci até um velhinho, um ladrão, existe um inconsciente coletivo. Com certeza. É, mas essa é a função do teatro, para as pessoas verem a vida. Como ela é. Como ela é. Uma sátira. Às vezes é uma sátira, é um estereótipo da vida, mas o público vai ao teatro para se reconhecer ali. E aí, na verdade, o que o ator faz é isso, cara. É conectar com o inconsciente do personagem que está no coletivo. É como se tivesse um download, sabe download de programa? Por isso que no palco, é a hora do vamos ver, você sente, você fala, uau. Porque ali você está de verdade precisando daquela conexão para expressar. É, e é um jogo de energia, né? Total. Ainda mais fazer comédia. Porque comédia você tem a resposta imediata do público, né? É, o time, né? É, porque se o público não rir, pô, é uma comédia, não ri, pô. Estranho. Daí se ri, você sabe que aquilo está funcionando. Eu acho que é uma troca de energia total. Ou dramática também, você vê que a plateia está chorando. É, na verdade, se a peça está boa, se o drama está bom, pelo silêncio do público. Quando o público não faz um barulhinho, é porque você sente aquela energia concentrada, sabe? O público está ali te vendo. Todo mundo... É. Mas aí você já ouve barulho de bala, celular. A gente é um inferno, né? Se não é celular. Aí já... Essa questão de celular, de meios eletrônicos, atrapalha o ator, cara? Muito, muito, muito. É? Muito. E não é falado no início? Fala, cara, desligue. Falado, mas o que atrapalha muito é a pessoa se iluminando, assim, na plateia. Você vê uma cabeça iluminada. Porque aí você vai deslocar a sua atenção. É, desligue. É. Lógico. Você fala, meu, o que é isso? A cabeça iluminada aí. E as pessoas não largam, né, cara? Não largam. Uma dependência naquele negócio. Não consegue ficar uma hora e meia. Nossa, cara, uma hora e meia, você está no teatro. Porra, desliga esse negócio e vai viver. É uma dependência quase emocional, né? Quase não, total emocional. É aquela coisa de não conseguir viver o presente, de estar ali jogando a sua atenção pra outra coisa, estar lá. É, você está ali na plateia, está no celular. Está no, sei lá, com a sua mãe e você está com o João. Fala, meu amigo, ou você está com um ali ou está no outro. É, e aí eu enxergo o ator, ele tem que ter uma capacidade de estar ali muito presente. Presente. Muito, cara. Não importa o que aconteceu antes, não importa o que aconteceu. Nem depois, vai acontecer depois. O mundo vai cair depois. A única coisa que importa... É agora. Na vida é assim, mas no teatro é aquele momento que você vai estar falando aquele texto, aquele público vai estar te olhando. É aquilo que importa. É aquilo, cara. Parece simples falar, né? É, e acontece. Eu vivo isso na pele, porque eu não vivo teatro, mas eu vivo treinamento. Com certeza que é um... É uma espécie de um teatro. Uma encenação. De uma encenação, de um contexto. E, meu, ali na hora que começa, é, meu, é aquilo. E é lógico que na vida, nem eu tampouco vivo 100% o momento presente. Mas na hora que a vida nos pede o momento presente, ali nós estamos no momento presente. A respiração te leva a isso, né? Como eu falei antes. A respiração te centra, né? Ela esvazia a sua mente, se você focar só na respiração. Tanto que muitos guerreiros utilizam a respiração, muitas técnicas marciais utilizam a respiração como... É, como base, né? É, condensação, vai. Condensa, cara. Esteja aí porque você vai precisar, senão você morre. Hoje não, porque as artes marciais não matam, porque é só uma encenação. Mas antigamente, um segundo... É o arqueiro, né? É o arqueiro. Tem um livro até, você já leu? O Arqueiro Zen? É. É lindo, cara. É lindo, lindo, lindo. Amo esse livro, cara. Fininho. É. Bem fininho. Falei, nossa, cara, deve ter nada. O cara vai fazer um treinamento como arqueiro. Como arqueiro. É. E aí tudo tem a ver, o esticar a corda, a flecha, tudo tem a ver a inspiração, a segurança na segurada, na pegada do arco. É. Caramba, cara. Como é que pode tudo? É, esse livro o Antônio se recomendava pra ler na companhia dele. Ah, é? Um livro base, assim, pro ator. Que legal, cara. Tem um depois, até recomendo pra todos aí, tem a ver com isso. É, o dragão, a borboleta e o Zen. Uma coisa assim. Fininho também. Tem a ver, muito a ver com o arque e flecha. E como ator, André, como é que você enxerga que a inteligência emocional atua, ou a importância da inteligência emocional no teatro, nas artes como um todo? A inteligência emocional no teatro? No teatro. Na música. Na música. Como a gente já discutiu muito sobre isso, é o ser estar, né? Na verdade, a inteligência emocional é meio óbvia pro ator, porque ele tem que acessar aquela emoção. Ele tem que ter o conhecimento daquela emoção. Mas como ser humano, a parte de inteligência emocional entra num momento que você não é aprovado, um dia que você acha que não foi tão bem no espetáculo. Porque a gente sempre tem uma arara que fica aqui do lado, falando, você é ruim, você matou, você é ruim. Você errou aqui. É, você errou aqui, errou ali. E olha lá, vai esquecer, vai esquecer, esqueci. Esqueci, esqueci, esqueci. Então a inteligência emocional do ator eu acho que tá matando essas araras e... E vamos. E na hora, e vamos, vamos fazer. Vamos estar presente e... E como você enxerga que o ator ajuda a desenvolver essa inteligência emocional no público? Porque existe um aprendizado ali. Como que você enxerga você como ator? Além do público se reconhecer ali... Eu acho que, de certa forma, o público... Ah, é difícil essa pergunta. Eu... A minha visão como alguém que trabalha com as emoções é que talvez você fique tão envolvido no seu papel de ator que você não percebe. Mas ali, o ator, ele serve como uma projeção. É como se ele enxergasse fora o público, enxergasse ali no palco todas as emoções dele que sem o ator ele não enxergaria. Isso que faz o público se reconhecer e se emocionar. É, ver o cara invejoso, olha, tá fazendo não sei o que e tal. E de repente ele olha, que descancarado. Eu sou igualzinho, cara. Olha, eu tô fazendo a mesma coisa na minha vida. Ou seja, eu falo que não só o teatro, mas como a TV, como várias outras expressões humanas aí, ela serve como literalmente uma tela, um pano de fundo, onde o ser humano consegue sair daqui de dentro e olhar pra fora. Porque aqui dentro ele não olha, ele não tá acostumado a olhar. Não olha, não olha, não olha. Não fecha os olhos, deixa eu olhar pra dentro e vamos ver dentro. Não olha, não quer olhar, quer fugir de todas as maneiras. Ótimo, não quer olhar, a vida vai te mostrar de outro jeito. E aí você vai enxergar num cara que é bondoso, até enxergar as qualidades também, as emoções positivas que a gente tem, que muitas vezes também não reconhecemos. Poxa, o cara é amoroso, olha que bacana, tá fazendo isso com a esposa, com o filho e tal. Poxa, eu faço isso também. Não existe a bondade em mim. E eu não percebi, eu achava que era uma pessoa má, uma pessoa que não tinha bondade dentro do meu coração. Então, saiba que a importância fundamental de vocês, atores, de vocês serem o pano de fundo, serem a tela, serem os serizinhos que existem dentro de cada um de nós aqui dentro, que a pessoa não olha, que ela poderia olhar, não precisava do teatro, não precisava da TV, não precisava de nada. Ela poderia fechar os olhos. Cara, onde está a minha responsabilidade nessa emoção ou naquela? Mas o teatro faz isso muito perfeitamente. Muito perfeitamente. Ele olha e fala, uau, tem isso, tem aquilo. Ele chora, ele se emociona. A própria música, né? A música tem um papel de... De falar, de tocar. De tocar no lugar, uma palavra que te... Uma palavra ou uma nota que toca assim com aquela palavra. Todo mundo fala, nossa, cara, vem e desce o choro. Mas ainda assim você tem que estar disponível para isso, né? Sim. Tem que estar... Tem que se permitir a isso. A música, eu acredito que tem que ter mais essa sensibilidade, mas o teatro não, cara. É, o teatro vai de encontro a... Mesmo a novela, né? A novela. Que é mais popular. É. Quando as pessoas não se emocionam, não... Você não consegue fugir daquilo que é visual. É. O visual, nós somos brasileiros, pelo menos, somos muito visuais. Sim. Então o visual grita na nossa cara. E aí vai no meio, ah, não, 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 não. O visual está ali presente. Então ali ajuda muita gente. Por isso que muita gente gosta de novela. Muita gente gosta de teatro. E muita, e a grande maioria das pessoas gostam de teatro. Por isso que cinema faz muito sucesso. Cinema, eu acho. Cinema faz muito sucesso. Porque eu acho que a novela ainda cai um pouco no estereótipo, assim, do vilão, do mocinho. Sim, mocinho. O bom cinema é aquele que representa a vida como ela é. Sim. Sem estereótipo. Sem estereótipo mesmo. É aquilo e pronto. É aquilo, é. Legal. Se alguém precisar, infelizmente o nosso tempo acabou, foi muito rápido. Eu pensei que estava começando, já falaram, acabou. Se alguém precisar, especialmente pessoas relacionadas no campo artístico e tal, quiser procurar você como ator e tal, como que eles te acham? Tem algum contato? O meu e-mail é andré.lode.yahoo.com.br Lode com dois... Lode com dois... Doisdesi, arroba.yahoo.com.br E o telefone é aquele ali mesmo. É aquele... 99211-5525. Esse mesmo? É. Ou o Facebook André Lode. Está lá também. É. E qual vai ser a sua peça agora que você está estreando? A próxima peça se chama Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 Minutos, do Charles Miller e Cláudio Botelho. Bacana. Estrearemos em agosto no Teatro Faap. Faap. Então todos estão convidadíssimos aí. Convidadíssimos. A viver o Teatro 90... Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 Minutos. 90 Minutos. 90 Minutos. Todos estão convidados. André, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Pelo seu conhecimento e experiência como ator. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E vocês, obrigado pela companhia. Obrigado pela possibilidade de transmitir até vocês um conhecimento que normalmente nós não paramos para avaliar, não paramos para nos perceber. Espero que o dia de hoje a conversa, o bate-papo de hoje aqui tenha te ajudado a perceber um pouco mais. E da próxima vez que você estiver no teatro, perceba como o teatro está te ajudando. A ser muito mais inteligente emocionalmente. Você está se vendo o tempo inteiro no mundo externo. E no teatro isso se torna muito mais escancarado. Teatro, TV e aí vai. Então que possa ter te ajudado aí a perceber o papel, a importância fundamental que tem o teatro na sua vida, as artes na sua vida, mas especialmente. Tudo isso tem um único objetivo. Despertar a emoção humana. Aliás, tudo que nós fazemos nessa vida é para sermos felizes tudo. Desde o começo até o último suspiro. Espero que você seja muito feliz nessa semana. Uma semana de muita luz, de muito amor, de muitas coisas boas aí na sua vida, na sua casa, com a sua esposa, marido, filhos, mãe, pai, na sua empresa. Muito sucesso, muitas coisas boas. E quarta-feira que vem estamos aqui com mais uma discussão, um bate-papo sobre inteligência emocional no seu dia a dia, na prática mesmo da sua vida. Fica aí com um vídeo sobre o treinamento que nós damos, que eu dou aí há 17 anos. E quarta-feira que vem às 16 horas te espero aqui mais uma vez ao vivo na UTV. Um beijo e até quarta. Tchau! 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 Tchau!